O lubrificante também pode ser sólido. E o melhor lubrificante sólido do mundo, o Teflon, foi descoberto por acidente em 1938. Plunkett e seu assistente guardaram gás refrigerante em um cilindro pressurizado mantido em gelo seco. Mas quando abriram mais tarde, o gás não saiu porque a pressão e a temperatura fizeram com que as moléculas formassem filamentos sólidos ou polímeros. Plunkett descobriu que o Teflon resistia a produtos corrosivos. E seu uso inicial foi em um projeto da construção da primeira bomba atômica. Mas o Teflon teve outra aplicação. Por ser mais escorregadio que lubrificantes sólidos naturais como o grafite, ele logo se tornou sinônimo de produtos domésticos. O segredo dessa qualidade do Teflon é um átomo que vem do mineral fluorita. Mas os desafios do lubrificante em casa não se comparam àqueles do espaço. O ambiente é hostil e ele mantém as máquinas em operação.